notícias do momento aqui você fica bem informado o superior tribunal de justiça adiou para 6 de dezembro o julgamento de uma ação que trata da posse do Palácio da Guanabara atual sede do governo do Rio de Janeiro em tramitação a 123 anos o processo é o mais antigo em andamento no país a questão seria julgada pela quarta turma do STJ na última terça-feira mas um pedido de adiamento feito pelos herdeiros da família imperial brasileira foi aceito pelo ministro Antônio Carlos Ferreira relator dos dois processos que tratam do assunto no processo a família Orleans e Bragança alega ter direito à indenização do governo brasileiro pela tomada do Palácio após o fim da monarquia e a proclamação da república em 1889 em mais de um século de tramitação o caso já teve muitas decisões e reviravoltas na justiça na década de 60 a ação foi encerrada mas o caso foi reaberto de acordo com os herdeiros da princesa Isabel o palácio fazia parte dos bens privados da família que também pediu à justiça a restituição do imóvel as informações são da revista Veja E aí E aí E aí